Legendas por Paulo Montenegro 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 É tão bom, é tão bom, mas não dá É, 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 ser só bom Não quer dar pra mim Ah, é, 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 eu sei que é bom Ah, é, não bom, mas não dá É, 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 é Eu sei que é bom É tão bom Mas não dá, não dá Não dá, não, dá Mas não dá, não dá Não dá, não dá E se dá pra solto Eu sei que é bom Eu sei que é bom Ah, eu não vou, mas não dá, não, não E eu só vou, não me atrai, não me atrai Eu sei que é bom Ah, eu não vou, mas não dá, não, não Eu amo você, irmã Curtia doidado esse som, Paula